Música E agora eu vou conversar com as meninas da comissão de formatura. Marlene, deu muito trabalho realizar essa festa? Com certeza, HP. Com certeza muito trabalho. É muito orçamento, reversamento, noites programando. Claro, uma se dedicou mais do que a outra porque tempo, desprendimento. Mas claro, é um trabalho de todas as quatro porque a garra é a vontade de um conjunto. Com certeza. E o resultado agora é isso. É uma festa linda onde a gente vê a alegria de cada um, né? Eu acho que isso é satisfatório. Com certeza, com certeza. O resultado é isso. É alegria, é satisfação, é ver toda a equipe reunida, toda a turma satisfeita em prol de um único objetivo, a nossa formatura. Que legal, é muito lindo. São muitas emoções, como diria meu amigo Roberto Carlos. Né, Meire? Muitas emoções mesmo. O coração bateu forte. Com certeza. A gente esperou muito por esse momento, né? Há três anos e meio atrás, nós já começamos a planejar nossa festa de formatura. Infelizmente, nem todos conseguiram chegar até onde nós chegamos. E foi muito bom a gente, nós aqui fazemos parte da comissão, né? E ver os problemas que uma comissão enfrenta. Mas graças a Deus, a gente conseguiu. Nós graças a Deus estamos aqui, quase missão cumprida. Quase? É. Porque o que que faltou? Até quatro horas da manhã, quando for quatro horas da manhã, missão cumprida. A missão, então, vai se cumprir às quatro da manhã, quando a gente já vai tirar o salto, soltar o cabelo. Com certeza. É isso aí, eu vou deixar você aproveitar a festa, porque afinal você merece. Obrigada, e aproveita também. Pode deixar. A gente está trabalhando, mas a gente dá uma fugitinha. Elas também fazem parte da comissão de formatura. E a gente sabe o quanto a comissão rala, né? Como foi um pouquinho, conta um pouquinho mais pra gente, como foi a escolha, a decisão de escolher cada passo, né? A gente sabe que são muitos detalhes. Ceremonial, o local do evento, o buffet, conta um pouquinho mais. Bem, escolher um local onde nós podemos fazer a festa foi importante. Escolher do SILA mais importante ainda, porque do SILA é tradição. Do SILA fornece um serviço para a sociedade amazonense e que nos dá segurança. Então, o ponto fundamental para a nossa escolha foi segurança. Olha que legal. E você está segura, porque a festa está linda e não houve nenhum contratempo, né? Com certeza não houve. Estamos muito satisfeitas. E aí ela falou em segurança. Realmente, a gente tem que ter essa segurança. Como eu falei com a nossa cerimonialista de hoje, a Patrícia Marinho, que a gente, no qual a gente falava, na segurança de escolher um bom profissional para o seu evento, né? Seja ele em formatura, casamento, 15 anos. E hoje vocês estão plenamente seguras e, assim, realizadas, né? Com certeza. Plenamente, entendeu? Realizada. Vitória mesmo. Toda a Patrícia, entendeu? Cerimonialista. O do SILA está de parabéns. E você, como presidente da comissão, olha que responsabilidade. Deixe uma dica para as pessoas que estão pensando em fazer a festa de formatura. O que mais, assim, você deixaria como ponto crucial que não pode faltar na festa? Ou então, o que eles devem procurar em primeiro lugar? Bem, nós procuramos, assim, fazer uma pesquisa. Uma pesquisa para conhecer os fornecedores, que isso é muito importante. Verificar mesmo se as pessoas são certas, né? Então, aqui em Manaus, a Patrícia Marinho, entendeu? Ela é uma referencial. E a do SILA, entendeu? Mais ainda. Então, é tradição, né? A gente quer realmente uma segurança, que no final está tudo certo. Olha, eu descobri que a palavra-chave de hoje é segurança, né, menina? É verdade. Pronto, essa é a festa de formatura dos alunos da Uninórdia e de Cientes Contados. Fiquem com mais de mais. Música Música Música